Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Colonos Matopiba, temporada 2023, dia de iniciar mais um super mega hiper episódio. Vim fazer uma venda aqui, um pequeno push de milho, tá? Porque, cara, nosso dinheiro tava zerado na conta, tá? Pesado, a gente ficou, cara, liso, mas muito liso mesmo, velho. Tanto que a gente tá até negativo, eu não conseguia colocar a colhedeira pra colher lá no Curseplay. Aí eu tive que vir aqui fazer uma venda pra gente poder ir lá, cara. Eu tô com um ping meio alto, pô, porque eu tô na fazenda e eu acho que minha internet aqui não tá muito legal hoje, cara. Então eu tô meio enrolado, velho. O Ryanzinho tá rochado aqui no push da safra também, cara. Tá todo mundo aqui a milhão, tá? Eu não tô no Discord aqui, rapaziada, pessoal. Eu tô off aqui neste exato momento, mas a gente tá trabalhando com força aqui, velho. Temos... Temos rochado, velho. Cara, cê tá doido, mano. E essa safra de milho aqui, pelo visto, vai render demais, demais mesmo. E vai ser uma safra assim, cara, derradeira pra gente conseguir dar uma equilibrada na fazenda, velho. Primeiro objetivo aqui que a gente tem é quitar o Shone, né? Eu preciso terminar de pagar o T8 e o T9. Já tá praticamente tudo pago. Acho que falta só... Cara, tipo, literalmente falta merrequinha pra pagar. Mas ainda falta uma coisinha ou outra, velho. A gente vai pagar tudo ali e vai ficar top, mano. Olha lá, a serrezona. Oxana aqui, velho. Deixa eu já parar o caminhão pra cá. Eu já vou virar, cara. Deixa eu já virar ele aqui. Eita, essa serre aqui, hein? Meu amigo, que maravilha que ia ser, velho. Já tinha colhido metade da lavoura já, essas horas. Eita, nóis. Parece a T3, rapaziada, ó. Faz igual, mano. Você tá doido. Pra quem não tá entendendo aí, galera, ó. A gente tem um canal de vlogs aqui também, tá? Vou deixar o link no comentário fixado aí pra vocês. Pra o pessoal tá aí, tá acompanhando os vídeos aqui na Fazenda, tá? A gente tá soltando vídeo lá praticamente todos os dias, galera. Não sei se eu vou conseguir soltar episódio todos os dias, tá? Mas praticamente todos os dias a gente vai tá soltando um vídeo lá. Então quem quiser acompanhar aí, vai tá aí na descrição, tá? É só se inscrever lá no canal, lá que você vai receber as notificações e coisa e tal, mano. Inclusive, faça isso aqui na TG também, pô. Você que curte aí, mano. Rocha aí, velho, já se inscreve aí. Deixa seu like no vídeo, ó. Mano, não é capricha no like, hein? Galera, tá esquecendo de deixar o likezão nos vídeos, mano. Então, arrocha no like, velho. Eu vou lavar o T8. Dar uma limpadinha nele. Eu não vi o... Acho que eu não deixei o T8 limpo até agora, assim, mano. Um papo de cristalino mesmo. Então, eu vou deixar ele bem limpinho, cara. E esse lancer aqui, galera, daqui a pouquinho eu acho que eu já vou vender ele, tá? Já, já. Não vai demorar muito tempo aí. Eu vou vender ele aqui pra gente poder comprar outro, cara. Vamos comprar um... Um Taurus Robust lá de 30 mil litros lá pra gente. Que vai ser mais negócio, cara. Esse aqui ficou pequeno, mano. Adoro o genzinho. Acho ele lindo, maravilhoso, cara. Mas... Ficou pequeno aqui pra fazer, né, mano? É um ponto positivo, digamos assim, né, velho? Olha o T8. Então, primeira safra que a gente vai bazar de T8, galera. Será que vai dar bom ou não, mano? Eu tô com medo de... Cara, tentar dar rec esse negócio aqui. Não consegui. Porque como meu ping tá alto, pô. Vou dar umas clicadas aqui. Aí vai... Vai meio atrasado, saca? Vem meio com delay, então... Vou tomar um 10x0, mano. Vamos lá, velho. Ah, cara. Tá quase dando certo. Dá um golinho pra ficar retinho, porque se não o toque aperta. Show de bola. Já era. Bora engatar a bazuqueta lá, mano. Nossa, nossa, a Hallmaster com esse T8 aqui vai ficar chique, hein, mano. Cê é louco. Eu queria deixar o T8 da cor do T9. O T9 eu pintei ele num azul metálico. Nossa, cara. Uma boa. Particularmente eu achei maravilhoso, velho. Mas o T8 eu não tenho aquela cor lá, mano. Ia ficar muito top, tá? Mas ia ficar chique mesmo, cara. Ia ficar muito chique, velho. Ah lá, o conjuntão ficou mal, hein, mano. Caramba, mano. Pensa, velho. Ficou chique, hein. Eu tinha que aumentar, cara, essa bazuca minha. Tinha que subir a capacidade dela. Não atualizo, galera. Eu não vou ter dinheiro pra subir, cara. Caramba, mano. Acho que o primeiro push de milho que a gente der ali foi... Mano, aquele pushzão pesado vai dar bom, mano. Eu tava falando pro Sean, eu falei... Cara, mas o motor do T8 vai explodir, cara. Olha aqui, quando ele tá ligeiro, pô. Anda muito rápido. Vai dar 63 por hora. Vocês pegaram o ronco dele? Ó. Roncão de busão, cara. Cê é louco, bicho. Caramba, mano. Pressão, hein. Cê tá doido. O milho vai ser ligeiro demais aqui, cara. O primeiro já parou pra descarregar uma, ó. Tá maluco, cara. Isso aqui vai ser ligeiro, hein. Deixa eu só subir na máquina aqui, galera, pra ver a rota do Chrisplay. Eu já ia estudando mais ou menos onde que eu posso deixar... Onde que a gente vai ficar parado lá, esperando. Deixa eu ver aqui. Ah... Ah, ela vai vir por lá. Então ela vai pro fundo ali agora. Show. Eita, olha o diesel aqui, como tá indo embora, hein. 9%. Será que a gente tem diesel lá na fazenda? Deixa eu ver, cara. Pô, se não tiver... Complicou. Vai ser a hora de eu realmente começar a construir a nossa sede aqui, pra posicionar um ponto de diesel fixo. Esse tanquinho que eu comprei era um tanquinho só pra quebrar um galho, cara. Que a gente não... Faz tempo já, mano. Foi bem no começo do game lá. É... Acho que era até pra abastecer a nossa... A TR lá, cara. 96,90. 97,90. Não me lembro qual que era. Porque não tava indo. E aí, João? Você tinha mostrado... Opa. Opa. Propriedade de Murilo dando 1%. Pô, mas e a quantidade que tem aqui? Pô, vou ter que engatar o T9 nisso aqui, cara. Isso aí é loucura, velho. Ah lá, o T9zão. Cara, o T9... Cara, o T9 tem duas portas? É isso mesmo, pô? Não, né? Acho que tá trancado. É que ele tem uma escada aqui, pô. Deve ser só pra subir e fazer a manutenção... Ah... É pra fazer a manutenção no fio de ar dele aqui, ó. Tá, entendi. Ele tem tipo um snorkel aí pra pegar o... O ar mais limpo ali pra cima, cara. Tá doido, né, Piazada? Você é louco, pô? Olha o tamanho do bicho. Rapaz do céu, mano. É bonito, hein? O T9zão é bonito demais, cara. Sou apaixonado nesse trator, galera. Acho bonito, hein? Caramba, mano. Vamos engaltar o tanque aqui. A gente já fica meio... Meio que esperando a CR passar aqui por trás. A gente fica na estrada que foi construída clandestinamente ali pelo Ryan. Quando ele tinha os campos aqui, cara. Olha a mochilinha pro T9. Nossa, nem brinca que tá vazia, cara. Meu Deus, mano. E agora? Galera, lascou, tá? Lascou, azedou bonito, cara. Azedou de acordo aqui. E eu vou... Ó. Eu vou tentar colocar um negócio de combustível aqui, cara. Deixa eu ver. Se eu achar, né? Porque eu não sei onde fica. Isso aqui é o quê? Posto de biometânio, não. Ponto de pesagem pequeno. É uma balança. Olha que legal. Bom, estação de recarga, veículos elétricos, oficina. Ponto de pesagem pequeno. Cara, esse ponto de pesagem é bacana, viu, mano? Caraca, velho. A gente vai colocar uma na nossa sede, tá? Achei muito legal. Ó o bagulho de transferir de propriedade. Tá, não tá aqui. Acho que vai estar aqui em container, ó. Ah, tá aqui, ó. 16 mil. Melou, galera. Melou bonito, tá? Melou bonito porque a gente não tem grana, mano. Puts, cara. Sério? E esse de 5 mil aqui? Será que der certo? Tem que ter combustível. Eu acho que vai dar, hein, mano? Vou tentar colocar ele aqui mesmo, velho. Vou deixar ele aqui atrás. O que que aí dá pra passar de boa pra cá? Deus abençoe que ele abastece dos dois lados. Senão a gente tá ferrado, mano. Mais uma vez. O que o dinheiro deu, cara? Ai, ai. A gente já vem... Vamos vender essa bodega aqui também, já. Milzão, cara. Mil... Ó, tem 691 meses. Pensa no servidor que teve o tempo acelerado aqui, hein? Caraca, a gente jogou muito já numa topiba, velho. Ainda parece que a gente tá liso, né? Meu Deus, mano. Mil litrinhos aqui. Tá bom, já. Tá barato o diesel aqui, hein? Dieselzão aqui tá de boa, mano. Aí Deus abençoe aqui que dê pra abastecer, viu, galera? Senão... Mano, eu dou a paçoca, cara. E daqui a pouco o funcionário em si, ele já para. Fala, pô, tem... Cara, nossa senhora, já tá alagado. Vai falar, pô, tem pouco diesel aqui, não vou não, mano. Aí ele só... Só para, velho. Colhadeira, pelo que eu vi ali, ela deve estar chegando aqui agora, ó. Ela tá aqui embaixo. Ela tinha parado de colher, ó. É, ela tá pra cá, ó. Tá chegando aí. Ó a falha aqui, hein, tio. E... Não é possível. Não, ele largou essa falha aqui em cima? Pior que não. Por que que ele largou essa falha aqui embaixo, cara? Tá doido? Ah lá, galera. Ó o tanto de milho que ficou pra cá, rapaz. Nossa, mas tem um... Ó. Tem uns 30 pé de milho aqui, cara. Largou 30 espigas pra trás. Tá ficando doido, cara? Ai, 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 né, mano? Tá fácil, né, velho? Aparentemente tá fácil colocar a boca aqui, hein, cara? Tá doido. Vou levar a bazuca pra lá também, porque se ela colhedeira encher... Hum... O bicho vai pegar, tá? Ou vai travar o servidor inteiro, que buga o courseplay, ou... Ela vai sair andando de lá até aqui, cara. Nada feliz, velho. Vai andar demais pra cá, mano. Já tá com 70%, ó. Quase 17 mil litros, cara. Pode ser exato lá, ó. 16 e 800. Já vai dar 17, já. Bijeirinha. A bicha já vai encher, cara. Deixa eu deixar ela... A bazuquinha parada aqui no... No cantinho, pra cá. Aí vai ficar de boa, velho. Ó o ronco, ó o ronco. Do... Do peidão aqui, mano. Eita, nois. O ronco do T9 é bonito, e do T8 aqui ficou meio... Meia boca, hein, mano. Meu Deus do céu. Opa! Opa, opa, opa! Ah! Ah! É isso mesmo que eu tô vendo? Desligaram a destruição de culturas? Não acredito. Ih, rapaz. Alguém peidou na farofa, hein, molecada? Desligaram a destruição de culturas. Ah, peguei no pulo. Será que foi o Sr. Renzel que entrou aqui? Que até onde eu saiba, até ontem estava ligado. Ou foi o Ryan ou foi o Yuri. Ou o Shone pode ter entrado no almoço também, né? Pegamos alguém. Um safadinho no pulo aí, cara. Imagina que o Ryan deve ter se estressado com... Passando em cima da roça de alguém aí. Ele deve ter tomado 100 mil de fumo aí, velho. Se foi ele que desabilitou, certeza que foi isso que aconteceu, cara. Deve ter tomado aquele fumo, mano. Entrou com força, velho. Vai e veio com vontade no guerreiro ali, mano. Ai, 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 velho. Vai colideirinha, faz sua manobra aí que eu já vou... Já vou tirar o funcionário pra tentar abastecer ali, cara. Pô, sacanagem, pior que eu não vou nem conseguir passar ali sem descarregar. Deixa eu descarregar um gole aqui, galera. Descarrega pelo menos uns 5, 6 mil litros aqui, mano. Aí a gente consegue tocar ali pra cima ali, porque senão não vai ter ângulo pra... Como é que se diz? Entrar meio de ré lá. A 9070 abastecia bem aqui na traseira aqui, assim, ó. Eu não sei se ela vai querer pegar aqui do lado ou como é que vai ser, mano. Aí tá bom. Deixou 6 mil litros já aqui, tá? Dá isso. Depois a gente... Desabastece, descarrega a colhedeira toda. Deixa eu ver se a gente vai conseguir abastecer ali, se vai dar certo ou não, mano. Torcer, hein, mano. Torcer. Porque eu gastei todas as minhas economias, todos os meus centavinhos ali pra comprar esse tank, cara. Se não der... Vai ser triste. Vai ser triste demais, mano. Acho que vai funcionar assim. Tenho experiência. Tenho fé e experiência aqui, cara. Deu bom, galera. Deu boa. Vai demorar pra burro pra abastecer aqui, mano. Tá com 20% agora? Jesus amado. Quanto será que tem de diesel aqui? Quanto será que vai consumindo? Opa. 4.292. Puts, pior que eu não consigo ver a capacidade. Ah, consigo, ó. Nossa, mas já foi 500 litros já, cara? Que isso, pô. Meu Deus, ó. É mais de mil litros pra abastecer o tanque dessa máquina, cara. Eita ferro. É doido, é? Rapaz, que bucha, galera. Olha. Mano, vai uns 1.500 litros. Quase, cara. Não, 1.500 não vai, né? Acho que vai uns 1.100, 1.200, ó. 1.000 litros aí foi pra 93%, acho que tinha uns 7. Rapaz. Vai diesel com força aqui, moço? Tá doido? Não vou falar nada, não. Pelo menos aqui no FS a gente faz uns par de safra aqui, cara. Com o tanque de diesel da colhedeira. Não faz tanta falta, não, mano. Aí tá de boa, velho. Beleza. Ó, parou de largar falha. Show. Galera. Cara, a gente vai colher esse milho aqui, ó. E eu vou contar pra vocês aqui o seguinte. O objetivo aqui é colher o milho. Vamos pagar o Shone. Que a gente tá devendo 125 mil pro Shone. E aí a gente vai entrar num dilema, cara. Ó. Pulverizador ou comprar uma bazuca da Mother Beans? A Mother Beans é boa por quê, cara? A gente tá precisando de um silo aqui na fazenda. E a gente não tem grana pra comprar um silo. Ah, Murilo, mas a Mother Beans é uma bazuca estacionária. Concordo. Concordo plenamente. Isso é um ponto. Como eu não tenho lido pra comprar um silo, cara. A Mother Beans, pelo fato de eu ter uma capacidade alta, é algo interessante pra deixarmos aqui. Concordam? Dá pra gente usar ela como silo. Tipo, uma opção aí numa safra que apertava. Pera lá. A gente já usa. E o segundo motivo, cara, é que o Curse Play aqui, o funcionário nosso, cara, se eu pegar, por exemplo, ele vai começar com ele desse lado. Se eu largar a Mother Beans aqui, pelo fato de ela ser largona e comprida, meu irmão, pra ele ficar vindo descarregar sozinho aqui, é uma boa. E como ela tem uma capacidade bem alta, cara, eu posso simplesmente sair aqui e, mano, sei lá, assistir uma novela, pô. E ir no banheiro, soltar um um barrão, um bagulho assim, pô. Sem me preocupar de que, por exemplo, essa bazuca aqui vai encher e eu vou ter que vir aqui e ficar descarregando lá no caminhão, cara. Isso acelera muito o meu serviço aqui na FES, cara. Principalmente agora em época de safra aqui, coisa e tal. A gente tá trabalhando, às vezes eu preciso de uma avançada aqui no servidor pra gente trazer alguma coisa pra vocês e não tenho tanto tempo de ficar aqui olhando pra tela e coisa e tal, mano. Eu acho que ia ser da hora. O que vocês acham? Deixa eu ir nos comentários. Pesada? Seguinte, ó. Nesta toada aqui, a gente já vai encerrando esse episódio, tá? O episódio é um pouquinho mais curto. Mas aí, ó. Temos junto, mano. É nóis. Vou tentar soltar, cara. Vou tentar soltar um vídeo amanhã aí, hoje no caso, pra vocês aí, tá? Aqui da Fazenda. Então, final de semana aí, tentar deixar vocês com dois vídeos por dia, pelo menos. Um aqui no canal e o outro lá no outro. Ou dois aqui na TG e um lá no outro. A gente vai dar um no jeito aí. A gente vai se encaixando, tá? Temos junto, galera. Obrigado pelo apoio. Obrigado a todo mundo que é membro. Você que é membro, cara, fica ligado aí que vira e volta. Eu tô soltando um videozinho ali pra vocês ali, mas pra gente trocar ideia, pra vocês saberem o que tá acontecendo aqui. E... Pô, é um spoiler dos vídeos que vão saindo aqui. Fechou? Temos junto, galera. É nóis. Fui.